Olá pessoal, tudo bem? Sou o Daniel Neves da Chakra Ebenezer, mostrando o dia a dia na chacra. Hoje eu vou mostrar a construção de uma caixa para matrizes de escargot. Para quem vai começar com uma quantidade pequena, até umas 60 unidades, 5 dúzias, pode fazer em uma caixa plástica ou também caixa de madeira. Eu optei pela caixa plástica, porque é fácil a higienização. Você pode jogar água, limpar, que não tem o problema de estragar. Na de madeira, você já tem que fazer a limpeza com espátula, com pincel, para estar retirando as fezes deles. A de plástico não, você passa um spray de água, já limpa tudo, já fica tudo lavadinho. Então, eu vou estar mostrando aqui, passo a passo, como você fazer a sua caixa para matriz do escargot Grosgris. O que você vai precisar é uma caixa plástica. Essa caixa plástica é de hortifruti, que é usado em supermercados, para frutas, verduras, a gente que usa para transportar animais também, é fácil encontrar aí na internet para comprar. Um pedaço de sombrite de 50% do tamanho da caixa, você vai ver para que vai servir. Um pacotinho de abraçadeiras, o famoso enforca-gato, ou você pode estar amarrando com linha de nylon também. Alguns pedaços de plástico preto, ou pode ser também feito com sombrite. Pedaços de cano de meia polegada, ou três quartos, que é só para fazer os abrigos do escargot. Uma placa de PVC, ou outro plástico, material que você tenha, que é para cobrir a caixa, para os escargotos não saírem. Nesse caso aqui, eu fiz com uma chapa de PVC, com um tubo de PVC de 100. Aí no meu canal, tem um vídeo mostrando como pegar um tubo de PVC e fazer uma chapa PVC. Aqui eu usei também, dois pedaços de ferro de um quarto, que é para segurar a tampa. Pode ser um pedaço de fio de cobre também. Aqui é para você ter uma ideia de como fazer material, você vai utilizar o que você tiver aí à disposição na sua propriedade. Mais uma plaquinha de PVC, que é onde eu coloco verduras em cima para eles comerem. Aqui, eu fiz um comedouro e um bebedouro. Fiz com um tubo de uma polegada, cortando o tubo no meio e amassando as pontas, para a ração não cair, para encaixar melhor na caixa também. Aqui, duas tapoé, pode ser potinhos de margarina e composto orgânico e substrato que você compra nas casas de produtos agropecuários. Composto orgânico, terra preta, com a terra que você tem aí na propriedade, uma terra bem fértil, né? Onde você vai colocar 30 gramas de calcário dolomítico para cada 1 kg de terra, que é onde você vai fazer o ninho para eles botarem, tá? Então, agora eu mostrei aqui todo o material. Eu vou estar colocando o celular no tripé. Um tripé também feito de PVC, que está aí no canal, a confecção dele passo a passo, para estar mostrando a montagem da caixa. Ó pessoal, então o sombrite, o sombrite foi utilizado para fazer um fundo na caixa. Como ela já tem essas aberturas, eu utilizei para amarrar com o enforca-gato. Para que isso? Para que os escargô, quando estiverem na tampa e você lavar, ao caírem, eles não quebrem as suas conchas ao bater no plástico duro, tá? Então o objetivo do sombrite é amortecer a caixa deles, evitando quebras da concha, que podem ser fatais para eles. Agora aqui vai ser colocado as banderolas, né? Que são utilizadas para o abrigo. Aqui vai encaixar. Caso eu vou utilizar, usando os próprios espaços da caixa plástica. Aqui vai ser colocado. Esse aqui é utilizado Eles gostam de dormir pendurados Ficar escurinho para eles dormirem Que é o abrigo Os dois ferrinhos Eu falei, vou colocar aqui também Aproveitando o mesmo furo da caixa Que é para colocar a tampa Aqui é o suporte Para a tampa Para que evite dele sair O bebedouro Feito também com tuba de PVC Esse aqui foi o cano de uma polegada Cano de 32 O comedouro Esse daqui eu coloquei cola quente nas pontas Para a água não sair O comedouro Mas a tampa é Com o uso do composto orgânico É os ninhos que você deve colocar Pelo menos dois ninhos Esse aqui está vazio Depois eu vou preencher de composto orgânico Aqui então vai a água A comida Essa plaquinha menor Eu utilizo aqui Para colocar verduras E aqui está pronta Uma caixa Para escargos Gros gris Agora eu vou fazer a colocação Dos escargos Os escargos Os escargos Os escargos e pronto a água é colocada e fica durante todo o período a durante o dia a comida você só coloca a noite que é o horário que eles acordam para comer o ninho também só de noite então agora durante o dia eu deixo tudo lavado, foi tudo lavado, lava diariamente completa a água, tira os ninhos deixa os ninhos separados, os que já estão com ovos é recolhido e colocado na maternidade isso é a criação do escargot das matrizes depois faz outros estágios que é para a criação dos filhotes onde você vai colocar para a engorda, no caso no outro vídeo eu mostrei que eu fiz uma geodésica de 20 metros quadrados que tem a capacidade de 6 mil animais para a engorda então é isso, para uma pequena quantidade você pode usar caixas plásticas ou caixas de madeira quando a quantidade de matrizes já é maior para você ter menos trabalho aí você faz uma caixa maior que futuramente também vou estar fazendo uma ó pessoal, então aqui já está no local definitivo deles, também com um pequeno espaço você pode iniciar a sua criação de escargot em cada caixa dessa dá para você colocar aí umas 30 matrizes já subiram na tampa, por isso que precisa ter aquele sombrite no fundo aqui ó, para no caso de queda não quebrar a concha então para uma pequena inicial criação, pode ser em uma caixa plástica e depois você faz uma caixa maior, aí comportando 500 matrizes então está aqui, o início da criação descargou onde vai engordar os filhotes eu já mostrei no outro vídeo a geodésica que eu fiz, de sombrite é aberta ao campo, para aproveitar chuva, sereno e aqui está no local fechado nas caixas e depois eu vou mostrar recolhendo os ovos também é que eles colocam né, de 100 a 130 ovos e dele com 15 a 30 dias nasce os filhotinhos que vão para engorda ok? foi útil esse vídeo? gostou? então dê um joinha clique aí e se inscreva no canal clique no sininho para receber os novos vídeos que eu estiver fazendo a respeito aqui da chacra sou Daniel Neves da chacra Ebenezer mostrando o dia a dia até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto